Quando saem dólares aqui do Brasil? Ou seja, quando que o dólar sobe? Basicamente são em três momentos principais. O primeiro desses momentos são em crises domésticas, que basicamente são crises no nosso país. O segundo momento são em crises internacionais. E um terceiro momento são momentos de medo, momentos de pânico, momentos de tensão. Entre 2014 e 2016 ocorreu a maior crise da história brasileira, certo? E durante esse período o próprio dólar se valorizou absurdamente. Ele saiu lá em 2014 de R$2,00 e poucos centavos e ultrapassou a barreira dos R$4,00. Chegou até quase R$4,20 centavos. Ele subiu muito. Em momentos de crises internacionais, por exemplo, em 2008, a crise subprime, a crise americana, o que aconteceu? O dólar também se valorizou absurdamente. Subiu mais de 50% nesse período, justamente porque os investidores estavam vendo uma crise americana lá nos Estados Unidos que não teve nenhum impacto direto aqui no Brasil. Mas esse próprio medo, inclusive, a gente pode categorizar nesses dois pontos aqui. Esses próprios momentos de medo, de pânico, de tensão, fazem com que os investidores estrangeiros, muitas vezes ele vem de primeiro para entender depois. Então ele tira seu dinheiro investido nos países subdesenvolvidos e mantém o seu investimento só em países desenvolvidos. Por isso que o dólar também teve uma grande alta em 2008. Em um outro cenário, também a gente pode pensar, de 2018 até hoje, esse momento de pânico, de medo, de tensão que impera fruto da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Dois países que têm grande relação comercial com o Brasil e os dois que estão brigando nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China e fazendo com que os investidores comecem a tirar dinheiro cada vez mais dos países subdesenvolvidos e mantém os seus investimentos só em países desenvolvidos. Dois países que têm grande relação comercial com o Brasil e China. Dois países que têm grande relação comercial comercial com o Brasil e China. Dois países que têm grande relação comercial comercial com o Brasil e China. Dois que têm grande relação comercial 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 com o Brasil e China. Legenda Adriana Zanotto